A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Prefeitura de Itapes começou nesta segunda-feira, 4 de dezembro, as obras de pavimentação e calçamento da Rua Coronel Vasconcelos. A obra será executada nos trechos entre as ruas Edmundo Dreyer e Felicíssimo Alfonsim. O pavimento será semelhante ao calçamento da Avenida Dom Vicente Scherer, onde foram instalados bloquetes intertravados de 16 faces, e as calçadas serão executadas em concreto, com um piso direcional e rampas de acessibilidade. O meio-fio existente será removido e será executado um novo, com alinhamento e alturas adequados. Todas as bocas de lobos serão desobstruídas e realocadas com novas calçadas, favorecendo o melhor escoamento pluvial. O trecho reformado da rua receberá nova sinalização horizontal e vertical. Tchau!